E aí rapaziada, tranquilidade? Aqui quem fala é o Charlie Santos E no vídeo de hoje a gente vai explicar um pouco sobre um clipe E sobre essa música do Jonga, que é Junho de 94 Teve o vídeo também da Nicole e o Choice Eu expliquei umas paradas, o pessoal curtiu bastante Deu um retorno positivo pra gente Então eu decidi fazer esse quadro mais vezes aqui no canal Aí vocês podem comentar sobre o que vocês querem e tal E vai indo desse jeito Mas antes de começar o vídeo, já vamos pra sessão de salve Um salve aí pro Luiz Guilherme Um salve aí pro Felipe Fuzaro Salve pro Guilherme Toledo E pra finalizar a sessão de salve Um salve aí pro Jark Souza, não errei seu nome não Eu acho né Enfim rapaziada, se vocês quiserem receber um salve aqui no canal É só vocês me seguirem no Instagram CharlesM602 E me pedirem lá na mensagem Eu acho que é direct, mensagem, meu Deus mano Então é só vocês pedirem lá que eu vou tá mandando e pá E é isso aí Então vamos parar de enrolação e já vamos começar esse vídeo A primeira coisa que a gente tem que analisar É o título da música Que é Junho de 94 Pelo contexto histórico que nesse ano Que foi o fim do regime Apartheid Que é um regime que privilegiava os brancos Esse regime se deu fim nesse ano Por Nelson Mandela Que ele acabou sendo eleito e pá E o Nelson acabou pondo o fim nesse regime Mano, para um pouco pra pensar Esse regime aí durou tipo quase 50 anos, tá ligado? Você tem noção que 50 anos Não tem sentido tratar a pessoa de outra forma Por causa da origem, tá ligado? Esse regime era um regime segregacionista Que é tipo, tratar as pessoas diferentes Por causa da origem Mas especificamente pessoas do teu país, por exemplo Então esse é o contexto O primeiro contexto aí de Junho de 94 Agora vamos pro primeiro fato do videoclipe No videoclipe, o Jonga aparece numa mesa de jantar De uma família de classe mais alta E outra de classe mais baixa Esse é o primeiro fato Só que dentro disso tem uma mensagem oculta Que ele, Jonga Ou até mesmo o Rap Tá chegando nos ricos Tá chegando nos pobres O Rap até no Brasil Tá se tornando universal Claro, em outros lugares também Mas o Rap tem crescido muito ao longo dos anos E daí, assim querendo dizer Que todo mundo escuta Rap Todo mundo escuta Jonga, tá ligado? Tem outra parada também Que eu não sei se vocês perceberam Mas o mano que tá na mesa de jantar Que seria o pai da família Ele é o garçom dos ricos E inúmeras vezes ali Durante o clipe A gente consegue perceber que Uma hora o Jonga Ele queria comer E o garçom dos ricos Acabou não servindo pra ele Por tá cansado de servir pros ricos lá Tanto que lá nos ricos Ele serviu o suco Botou a comida pro Jonga e pá O fato também que é muito interessante falar É sobre a corda no pescoço Que também tem relação ali Com aquele fato do racismo e pá Seria tecnicamente sempre a sociedade Querendo calar um preto Um poeta Por conta do preconceito Que é um bagulho punk, tá ligado? Infelizmente acontece isso nos dias atuais Tanto que a forca Foi um negócio muito comum na escravidão Eu até esqueci de citar, mano Mas a escravidão também Foi um bagulho panca, tá ligado? Esse bagulho de 50 anos aí A escravidão foi muito pior, tá ligado? E uma parada também que é interessante exaltar É que em um trecho ele fala assim Ah, esse povo me lembra Hitler Porque, mano, o Hitler é um cara Totalmente fora da casinha E no complemento do verso Até o próprio Jonga fala Eles não aguentam ver um preto livre, tá ligado? Que era aquela fita que eu falei, tá ligado? Eles querem calar o humano Só por causa da cor da pele Da origem e pá E essas fitas, mano Sem sentido nenhum, mano Então essa corda aí Seria praticamente o sobre o enforcamento E também preso Preso, tipo, pelo pescoço e pá E lá pro finalzinho do clipe, mano Mostrou uma representação aí De uma coisa que acontece muito nos dias atuais Um preto nunca pode atrasar outro preto Como ninguém pode atrasar ninguém Cada um tem que seguir na sua linha Seguindo a sua forma Sem atrasar ninguém, mano Que é essa forma justa Mas mostrou uma coisa ali também Que os negros faziam naquela época Amando dos donos deles Que eles seriam tecnicamente escravos Foi o enforcamento ali do Jonga Que o próprio cara tirou a cadeira E ele acabou, tipo, morrendo Tá, e daí ele acabou morrendo e pá Só que quando ele morreu Ele acabou indo pra outro lugar Que seria tecnicamente, tipo O céu Aí dentro disso Ele chega num banheiro Com uma mulher Uma mulher que tecnicamente falando Tá fora dos padrões de beleza Dos dias atuais Essa mulher tá lendo uma revista Sobre padrões de beleza Tecnicamente falando De modelos e pá Só que, mano Ela tá na posição Cagando Tipo assim Ela com uma revista de padrões de beleza Representando os padrões de beleza Só que cagando pros padrões de beleza Entendeu? Eu creio que foi nesse sentido E o Jonga tecnicamente falando Tava cagando junto Sacou? Mas só que esse fato Ele prova um pouco de contradição Da nossa própria sociedade Às vezes só existe os padrões Porque consomem Entendeu? A mina ali Ela tá consumindo um padrão Só que ela não tá dentro desse padrão E tá cagando pra esse padrão Tecnicamente falando Na interpretação Desse contexto Ela tá, tipo Lendo Uma revista que Impõe padrões E cagando pros padrões Eu digo que ela tava cagando Em quesito atitude Tá ligado? Que se ela tivesse ligando Para os padrões Ela estaria seguindo Entendeu? No clipe mostra isso Literalmente Sacou? Por isso que fica um tanto Quanto engraçado E eu tenho mais uma interpretação Dentro disso da mina ali Defecando E o Jonga do lado Que o vaso sanitário Seria tecnicamente Um trono E o Jonga Estaria servindo aquela mina Tanto que tipo O banheiro é aqui E o papel higiênico É tipo lá Bem longe pra caraca Daí ele ficou ali Só pra entregar o papel higiênico E ajudar ela a limpar A merda dela Entendeu? Então rapaziada O vídeo foi mais ou menos esse aí Fazendo umas interpretações Relações históricas Sobre esse clipe do Jonga E pá Falando um pouco do próprio racismo Que é uma parada que Está presente aí Nos dias de hoje E a gente não tem como dizer que não Sacou? A dívida só vai estar Paga Nem sei se vai estar paga ainda Mano Quando o negro chegar no mercado E o cara não olhar espiado pra ele Quando o negro tiver de moletom O policial não ficar espiado Achando que ele tá com uma arma na cintura Tá ligado? Quando o negro entrar numa loja E o cara achar que ele não tem condições De comprar as coisas Entendeu? Quando isso acabar Mano Pode ser que uma partezinha Esteja paga Tá ligado? Porque o que aconteceu Fatos históricos aí O bagulho é forte mesmo Mas mano A gente não pode focar só em algo Tá ligado? O pobre também sofre muito preconceito Hoje em dia na sociedade Pelo fato de não ter uma condição Semelhante aos outros Os caras acham que é inferior Não é inferior mano Porque todo mundo é igual Perante a lei Tá ligado? Mas são coisas de padrões Os padrões impõem uma coisa aí Que as vezes nem condiz Tá ligado? E é imposto pela mídia E a mídia acaba seguindo essa tendência É um bagulho meio complicado Né mano De se falar Mas esse é o fato rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Bastante do vídeo Se tu gostou mano Deixa o like Me segue no Instagram CharlesMC02 Se inscreve no canal E ativa o sininho mano Se tu já é inscrito Porque mano O Youtube não tá enviando meus vídeos E eu tô ficando boladaço com isso Full pistola Então é isso rapaziada Se tu gostou do vídeo Compartilha pra geral É nóis Tchau